Estamos aqui nessa manhã bonita, essa manhã de terça-feira, hoje 2 do 3, 2023, estamos aqui na Avenida Creto Campello, aqui nós vamos apresentar pra vocês a Galeria Center, olha ali, tá vendo ali? Galeria Center, certo? Eu vi esse nome também lá em Santa Cruz, Capimaribe, que a gente já fez outra vez. Mas antes de você ver lá dentro, vai lá no YouTube, você que não é inscrito em nosso canal, escreva aí, deixa o like, certo? Comente, compartilhe aí embaixo, tem a opção pra tudo, certo? Agradecer a todos vocês, o sol está bastante quente, mas nós estamos aqui na Galeria Center e tem de tudo aqui dentro, viu? Há 18 anos que existe aqui a Galeria Center na Avenida Creto Campello. Vamos conversar também com o Ernesto Júnior, que está lá dentro, e ele vai passar mais informações pra gente. Deixa o like e vamos mostrar coisas boas aqui na cidade de Moreno. Vem comigo! Só um instante, seguidores, a matéria vai continuar. Só pra lembrar os empresários que têm condições financeiras, que querem ajudar o seu amigo e irmão youtuber, Júnior Mostra, dê essa força em nosso Pix, que está aí embaixo, certo? Faça qualquer contia pra ajudar e suporte o nosso canal Júnior Mostra, cidadão morenense. Vamos continuar com a matéria aí? Olha aí, seguidores, aqui nós estamos no centro da cidade de Moreno, aqui é Avenida Creto Campello, certo? Bem de frente aqui também tem ali cartório de registro civil de Moreno, certo? E aqui nós mostramos pra vocês aqui a Galeria Center, olha aqui, a Galeria Center, olha aqui, mostrando pra vocês, primeiro andar, certo? Tem vários estabelecimentos aqui dentro, certo? Nosso amigo Ernesto Júnior está por ali, vamos conversar com ele, vamos se informar o que nós podemos achar aqui na Galeria Center. Só lembrando que é bem próximo aqui, após o CEPAC, olha aqui, de Pindoba pra baixo, viu? De do laboratório pra baixo. Então a Galeria Center, aqui nós vamos entrar, pegar mais informações. Aqui no início aqui, já tem essa ótica aqui, certo? A ótica aqui, que faz produto, óculos, né? Diferenciado, a gente vê aqui na entrada aqui. Vamos mostrar mais pra vocês, deixa o like e acompanha aí o nosso trabalho, o nosso canal. Aqui também tem consultório médico, aqui doutora Vainas X-Maine, certo? Olha aqui, aqui tem o número do telefone, coloco 99742-2395, WhatsApp, certo? Doutora Vainas X-Maine, aqui na Galeria Center. Aqui tem de tudo, certo? Diga que viu pelo canal, o Júnior mostra. Também estamos aqui com o Rei da Máquina, que vai saindo aqui com a sua filha, né? O Rei da Máquina, que trabalha com máquina, trabalha com forno de micro-ondas, né? Geladeira. Geladeira e tudo mais. Gela água. Gela água, certo? Traga a sua máquina lavada, leva a sua geladeira, seu micro-ondas, que a gente vem aqui no Rei da Máquina. Consiga pra você, né? Isso. Garantia e serviço qualificado. Vendemos peça também, tá? Certo. O Rei da Máquina, te encontrando aqui na Galeria Center. O que lhe traz aqui? Eu vi que você saiu do estabelecimento do nosso amigo Ernesto. Faz tempo que você está com essa internet? Olha, já faz muitos anos, não faz tempo, faz muito ano que eu tenho a internet de Ernesto. Pra mim, é a internet melhor de Moreno. Pra mim, né? Cada um tem sua internet aí. Mas pra mim é a melhor internet melhor de Ernesto, de Moreno Live. Nunca tive problema com a internet aí. Tudo mesmo, eu venho aqui, pago certinho. Nunca tive. Certo. É um prazer te encontrar aqui. Já que eu te encontrei, deixa o teu telefone aí, se alguém se interessa. Telefone pra consertar a sua máquina. O Rei das Máquinas aqui no João Pessoa. O telefone é 8424281. É o número do WhatsApp. Segue a gente também no Instagram também, no Rei das Máquinas. Viu? E Facebook. Você vai ligar aí e dar aquele likezinho que a gente vai até você. Beleza? Valeu, a machata tá lá no ar. O Júnior mostra. Vamos entrar aqui no estabelecimento. O nosso amigo Ernesto Júnior. Bom dia, Ernesto. Desculpa aí já incomodar. A gente tinha marcado. Tô vendo já a Lady por aí. Lady. Lady, bom dia, Lady. Também. Sempre visita aqui. Eu vi uma da minha internet que é a dele, né? E é, né? Eu acho que é uma das melhores de Moreno. Já faz quatro pra cinco anos. É, isso aí. Quatro pra cinco anos, né? Pronto, ele me convidou. Tava lá na rua pra gente mostrar aqui uma matéria sobre a Galeria Center. Aí eu vou dar uma voltazinha com ele aqui. Depois a gente conversa mais. Valeu, Lady. Olha, estamos aqui com o Ernesto Júnior. Ernesto, bom dia, Ernesto. Bom dia, Júnior. Desculpa eu chegar assim de repente, mas eu tenho marcado com você, né? Lá em cima. Isso. Aí vê só, Ernesto. O que a gente pode oferecer aqui pra Galeria Center? Quantos estabelecimentos aqui estão funcionando? Se ainda tem alguém que, assim, necessita alugar? É quantos anos? Dezoito anos aqui, Ernesto? Dezoito anos aqui. Aqui, essa galeria aqui é proprietária da Galeria Cinema Jurandir. Tem uma locadora aqui. A história dessa galeria é muito grande, muito importante. Era do outro lado. Ah, no caso, era do outro lado, Ernesto. Onde é hoje é o cartório civil ali, né? Eu mostrei no início. E hoje a gente tem essa galeria aqui com a minha internet aqui, o provedor Moreno Mania aqui. Tem a ótica, tem dentistas, tem três dentistas aqui, né? Tem psicólogos aqui também. E tem outras salas também. A gente pode dar um andar, vou mandando aqui com o Ernesto. Amostrando, por exemplo, aqui nessa primeira sala, Ernesto. Aqui é o Dr. Jorge. Olha, o Dr. Jorge. Grande cirurgião dentista. Bom, mas eu gosto de ajudar todo mundo. Eu vou deixar o número do telefone dele, 96212117. Ligue para ele, diga que viu, pelo Júnior mostra. O Dr. Jorge, grande dentista. Aqui, o Dr. Jorge. Essa daqui. Inclusive, tem aqui, ó, Dona Cássia Campos, que é... Cássia Campos, 96610847. Aqui, ó. Vamos mandando aqui. Também tem o Dr. Bianca. Dr. Bianca, número aqui, 862515... Não, é 35354306. Grande dentista também, Dr. Bianca. Grande dentista. Olha aqui, ó. Aqui, essa desocupada que foi o nosso comitê quando eu fui candidato a prefeito em 2020. Ah, no caso, dá para alugar, né, Ernesto? É, dá para alugar. Dá para alugar. Tem esse outro aqui também, né? E aqui é o nosso centro, né? Esse também é outro dentista. Outro dentista, 84356344. Ligue para ele aí. Ligue o que viu pelo canal, o Júnior mostra. Aqui são salas para alugar. Salas para alugar, olha aqui. Tem sala, você é comerciante, você que tem várias salas para alugar. Vamos, bora. Aqui tem a subida aqui. Vamos subir aqui os degraus com o Ernesto Júnior. Que é a gente da gente. Vocês que são aí seguidor, que já faz anos, que está fora de Moreno, que quer informação. Aqui, a galeria aqui é primeiro andar. É terceiro ou primeiro andar aqui? É terceiro andar. É terceiro andar, né? Terceiro andar com vários corredores. Olha aqui, vários corredores. São galerias que tem para alugar aqui. Olha aqui. Tudo para alugar por aqui, né, Ernesto? Aqui é a antiga locadora. Antiga locadora. Está alugada já? Está alugada. Está alugada já. Mas tem vários boxes aqui para alugar, né, Ernesto? Tem vários aqui. Olha aqui, tem vários para alugar. Aqui, seguidores. Essa galeria tem uma história, Júlio. Tem uma história essa galeria. Tem uma história, né, Ernesto? Qualquer coisa pode falar, viu? A história dela que a gente... Tem uma história. A história tem... O que você viu aqui é uma personalidade que mora em Joportão, mas tem uma história aqui muito grande, nessa cidade que começou o seu negócio naquela época de fita cassete. Eu lembro, assisti muito o filme de fita cassete. Era uma febre também, Júlio. Porque era uma febre. As pessoas vinham, faziam fila para alugar aquela gente. Alugar. E Ernesto, a gente tinha 3 dias, era 2 dias para voltar a fita, né? Fita. Era, tinha 2 dias. E aí, depois, foi evoluindo, foi evoluindo. Aí veio o CD, veio o DVD. E aí... E hoje com a internet aí, né? Aí era febre, né? A rota do jurandir era lá do outro lado. Foi uma febre, depois veio para cá. E aí a evolução foi tomando conta de tudo e está aqui. A galeria, ele montou essa galeria aqui. E aí está ali, ó. A gente estava falando lá, se vocês quiserem vir, procura o seu jurandir que é o proprietário. Mas assim, Ernesto, como é que a gente faz? Tu tem o número dele, é... Onde procura ele, porque... Ele pode vir na própria galeria mesmo, aqui. Aqui mesmo, né? Aqui mesmo, todos os dias, né? Todo dia o seu jurandir está aqui. Certo, Ernesto. Eu fico feliz, hein? Você... Eu, por estar aí morrendo esses anos todinho, eu sei que aqui existia a galeria Centro, mas não sabia do conforto que tem essa galeria aqui. E você já faz mais de 10 anos por aqui, né? Tô, tô dentro de 2005 aqui, João. 2005, 18 anos. Praticamente, são 18 anos que eu tô aqui. Aqui é o meu provedor de internet, né? Que é o povo de cada dia, que é o Papai de Céu de Deus, como pessoal, como trabalho. E aqui a gente atende todos os clientes, que sejam bem-vindos. Venham, conversem, que sejam em dúvidas. Se tiverem interesse de colocar o internet na sua casa, procura a galeria. Deixa teu número, Ernesto, pra gente passivamente, pra o pessoal verem aqui. E viu pelo canal, tem aquele descontinho, né? Aquele descontinho na internet, né? Tem sim, é 8697... 8697... É... 9441. 9441. Ligue pra Ernesto Júnior, converse que viu pelo canal Júnior Mostra. Coloca sua internet de primeira qualidade, você quer... Bonança também, pode? Não, Moreno é só em Moreno, né? Só em Moreno, né? Só em Moreno, pessoal. Os barros aqui em Moreno são grandes. E aí está, né? A gente defende vários barros. Mangueira, Pedreira da Liberdade, Centro, Don Jaime, Coab, Alto São São Antônio, Maternidade, Conceição, Fátima, Alta Estrela, 10 de novembro, 11 de setembro. É fibra, né? Bom, Moreno, a gente tem alguns lugares com fibra e alguns lugares com carbo. A maioria nossa, a tecnologia ainda está com carbo, mas funciona perfeitamente, todo mundo usa satisfeita. Um cara, um cara Ernesto, que gosta muito de tour, que eu falei lá embaixo, é Disso Moto. Quando eu chego lá, ele dizia assim pra mim, Júnior, que conecta aí, que a minha internet é a melhor de Moreno, que é a de Ernesto Júnior. Disso Moto, um abraço pra você, cara. Ontem ele viu lá o meu vídeo, comentou, certo? Deixou o like, deixa o like nesse também, viu, Disso. Um abraço, Disso, pra você, um grande profissional, em sua loja de moto, né? É, moto diferenciada, só lembrando, quem se interessa, ali na rua de Caladinho, né? Na rua do Sesi, na rua que é próxima da delegacia civil e militar. E ele é meu cliente há muitos anos, Disso, né? E é. Parabéns pelo trabalho que você faz aí, com o seu suor, sua dedicação. Eu conheço Disso há muito tempo, dos Playtime, que a gente jogava o Playtime ali, próximo a Marci Shelly. Disso, o Moto tem humildade perto do chão. É seguidor do meu canal e patrocinador do meu canal há muitos anos. Cara que tá sempre jovem. É uma grande pessoa e gosto muito disso. Um abraço pra você, meu amigo Disso. E obrigado pela preferência de ter Moreno online na sua casa. Valeu Ernesto, obrigado. Mais alguma informação não, né? Tá até encerrou por aqui. Obrigado, valeu meu, viu Ernesto. Vamos mostrar um pouquinho lá na frente. Obrigado por vocês aí. Vamos seguir aqui, vamos seguir, vamos seguir. Vamos seguir aqui com o Ernesto Júnior. É, vamos encerrar por aqui, pessoal. É, encerrando aqui com o Leide. Leide, o que é que você tem a falar sobre a internet aí de nosso amigo Ernesto Júnior? Rapaz, eu tenho que falar de Ernesto tudo e bom. Porque Ernesto é um cara legal. Mas a internet dele, pra mim, é uma das melhores de Moreno, né? E eu já faz cinco anos que estou com essa internet. Faça, me fala, me fala. E o valor também é bem mais barato do que as outras, né? Certo. E você sempre frequenta aqui a Galeria Center, né, Leide? É, eu sempre frequento aqui. A Leide que tá sempre aqui. Vindo na nossa cidade mesmo, fazendo visita, comprando, gastando em nossa cidade. É verdade. É o que eu vim fazer de sempre. Certo, Leide. Obrigado, viu? Obrigado pela entrevista aí. Valeu. Olha aqui, seguidores. Mais uma vez, encerrando aqui, mostrando pra vocês, após a ótica aqui, que é o adotor aqui, depois o estabelecimento do nosso amigo Ernesto e o restante aqui. A gente mostra aqui pra vocês, mais uma vez, reforçando na cidade de Moreno, P.E., na Avenida Creta do Campelo. Bem de frente ali, o centro de cartório e resiste civil de Moreno, certo? Deixa o like aí, inscreva-se, comente. Obrigado a todos e ajude o nosso trabalho aqui no canal youtuber Júnior Mostra, Galeria Center. Olha aqui, vocês lembram? É, nosso amigo Dinho, que mora em São Paulo. Tu lembra, Dinho, dessa Galeria Center? Como faz 18 anos que tá aqui de existência, eu não sei se tu lembra, né? O nosso amigo também lá de Rio de Janeiro, é nosso amigo Pelé, não sei se Pelé lembra, certo? Outros e outros que seguem o nosso canal, um abraço a todos, abraço aos meus seguidores lá da Galinha d'Água, a filha Diana, certo? Que é a minha seguidora. Um abraço pra você aí, valeu? Júnior Mostra. Oi, gente. Sou aqui de São Paulo, hoje tá chovendo bastante. Quero mandar um abraço aí, um alô aí pro Júnior Mostra, que eu sou seguidor do canal dele, né? E se vocês quiserem ter um bom conteúdo, entra lá, é só entrar no YouTube, né? Colocar lá, Júnior Mostra, que vocês vão gostar bastante do conteúdo. Que é um trabalho sério, direito. Abraço a todos. É isso aí, seguidores. A gente fez essa matéria aí, certo? Uma matéria diferenciada, né? Conversamos aí com o Leide, conversamos com o Ernesto Júnior e mostrando a Galeria Center. A Galeria Center é que você encontra tudo aqui em Moreno, certo? É, doutores, é, é, é médico, é dentista, certo? Internet de primeira ótica, certo? Muito diferenciada. A Galeria Center é que tem 18 anos na Avenida Creto Campeiros. Nós estamos aqui de frente à Igreja Matriz. Essa é a igreja linda, certo? Mostrando pra vocês. Deixa o like aí, compartilha com seus amigos. Da sua cidade, diga que aqui tem uma praça bonita. Agora nós estamos na Praça da Bandeira. Aqui é essa praça linda. Nós estamos nessa belíssima praça aqui. Praça Zaza Gomes. Inscreva-se em nosso canal. Vá lá no YouTube. Compartilhe. Deixa o like. Aí embaixo tem a opção escrever. Dê essa força aí, certo? Júlio Mostra. Inscreva-se e comente pra ajudar o nosso trabalho. Quem tá sempre pela rua mostrando matéria pra vocês. Obrigado a todos.